Considerando os dispositivos normativos previstos no Decreto-Lei N, grau 201.967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, julgue o item a seguir a intervenção de órgão federal como assistente de acusação em ação judicial movida pelo Ministério Público Estadual é admissível em qualquer fase do processo, desde que tal órgão demonstre interesse na apuração da responsabilidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º. Parágrafo 1º. Os órgãos federais, estaduais ou municipais, interessados na apuração da responsabilidade do prefeito, podem requerer a abertura do inquérito policial ou a instauração da ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir em qualquer fase do processo, como assistente da acusação.